Oi, gente, tudo bem? Vocês devem estar se perguntando, né? O que eu vim fazer aqui? Eu sei, faz tanto tempo sem compartilhar a nossa vida com vocês, faz mais de um ano que a gente sumiu daqui. Vivemos tantas fases, tantas coisas, momentos, sentimentos, vocês não fazem ideia. Foi bom viver momentos no off, mas a verdade é que sem o carinho e o amor de vocês, esse canal aqui não faz sentido. Eu pensei em arquivar tudo, excluir e bloquear, mas a verdade é que eu não consigo. Eu não consigo simplesmente pôr fim na minha história, em tantos momentos vividos e compartilhados aqui com vocês. E depois de muito pensar, decidimos recomeçar, recomeçar de uma forma diferente, compartilhando com vocês tantos momentos e histórias que a gente tem.